Se tu chegar a hora Leve consigo, amor, o meu telefone pra no encontro marcar Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Em saudades morrerei Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Em saudades morrerei Se tu chegar a hora Vou te dar e agora Vou ficar Leve consigo, amor, o meu telefone pra no encontro marcar Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Em saudades morrerei Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Em saudades morrerei Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Em saudades morrerei Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Em saudades morrerei Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Em saudades morrerei Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar Não, nunca mais a esquecerei Se você não me telefonar